Vamos com o nosso último bloco do Clube da Bola, deixa eu ler uma mensagem muito legal, rapidinho. Parabéns pelo programa, abraço a todos, especialmente ao doutor Mário Bertoncini, grande conhecedor do direito desportivo, e a sua filha Bárbara, é o Marcelo Silveira, famoso piteira lá do Jardim Atlântico, abraço tadado piteira. Vamos para Joinville? Juca Miguel, fiz ali uma pergunta, uma colocação no último bloco, que era o seguinte, uma mensagem, um pensamento sobre essa grande figura do esporte, do futebol catarinense Dalmo Bozano. A gente conseguiu ir com o Juca, o Juca já faz também as considerações finais e o pensamento sobre Dalmo Juca. É isso, Mancha, quero mandar um abraço então a toda a nossa audiência, obrigado, carinho, as várias mensagens que chegam aí no WhatsApp, muita gente, é incrível, Mancha, como vai crescendo a audiência, sábado após sábado aqui em Joinville do Clube da Bola, a galera apaixonada pelo Fábio, por ti também, enfim, pelo Badazinho, um beijo aí para toda a nossa audiência espalhada em todo o estado. O que fala de Dalmo Bozano, né, um abraço especial para o Célio Nardes, o Célio sempre, um jovem vilêncio aqui, que acompanha desde a fusão 76, e aí ele fala justamente isso, que o Dalmo Bozano, para ele, é um dos árbitros, um dos melhores árbitros que nós já tivemos no estado. Mas ele fala, pô, o Dalmo não dava acréscimo e tal, e tem uma história bacana que ele contou, o Nardela nunca tinha sido expulso, e o Nardela chegou, poxa professor, eu queria receber um cartãozinho amarelo para que eu pudesse ficar suspenso e tal, eu tenho uns compromissos, então, tu quer um cartãozinho? Então tá aqui, ó, pau, vermelho. Então, o Dalmo que não gostava muito de Joinville, né, Dalmo? Eu não sei o que o Dalmo tinha contra Joinville, vivia aí em polêmica, mas na parte de critério técnico, pelo que a gente acompanhou aqui, o final da história do Dalmo, realmente ele era um dos, era, foi um dos grandes nomes, pena mesmo que não gostava muito de Joinville, apesar de Joinville sempre eu querer muito bem, principalmente aqueles copos de água lá do Ernestão, né, Dalmo? Mas faz parte aí da história e da cultura do futebol. Um beijo, Mancha, até a semana que vem, Joinville que já volta na semana que vem, estreando contra o Figueirense aí na capital dia 8, pela Copa Santa Catarina, Joinville fez três jogos treino, venceu dois contra Carlos Reno Itajaí, empatou agora há pouco contra o Sub-20 do Atlético Paranaense, e a gente segue aqui sempre trazendo todas as informações do Joinville. Valeu, Mancha, Fabinho, Badá, Dr. Mário, até a semana que vem! Valeu! Até a semana que vem, Ju, quero saber, Fábio, quem não gosta de Joinville? Aqui, aqui, vamos parar com essa história, Juquinha. Cidade das Flores! Não, não, nós gostamos de Joinville. Amamos! Ele está dizendo que o Dalmo não gostava de Joinville, ou prejudicava Joinville. Ô, Juca, faz uma pesquisa aí nos teus alfarrábios, e tu vai ver quantas vezes o Dalmo prejudicou o Figueirense aqui contra... A torcida chegou a correr, eu acho que foi... Não, não foi o Dalmo, foi o Alvihensi, mas aqui prejudicava. Outra coisa, final do Cristadual de 1985, foi em Campo Neutro, foi em Itajaí. O Joinville ganhou por 2 a 0. Gol do João Carlos Maringá, que está hoje no Criciúma, e o segundo gol do Paulo Egílio. Só que ele anulou um gol claríssimo do Dudu, que era zagueiro do Havaí, que tinha vindo do Vasco, lembra? E até hoje não explicou. Então para com essa historinha que ele não gostava do Joinville. Dá um tempo. Boa semana pra ti. Sem briga no final do programa. Vou pedir pra nossa diretora Júlia deixar no ponto o André Santos. O recadinho do André Santos, acho que dá tempo, é bem curtinho. Mas antes, vamos pra Chapecó. Sérgio vai dar considerações finais e aquela mensagem de luz sobre aquela figura tão especial que é Dalmo Bozano. Não, ele falou, ele resumiu a carreira dele em números, e eu concordo e assino embaixo. Depois do Dalmo Bozano, eu posso falar do Dalmo Bozano pra frente, porque antes eu não me lembro, era muito jovem. Mas do Dalmo Bozano pra frente, não teve nenhum melhor. Pra mim, continua, desde que eu acompanho e vejo futebol, apesar de tudo, aqui ele levou alguma bergamotada na cabeça. Ah, bergamota, né? Aqui voava bergamota pra dentro do campo, algumas ele pegava, comia, outras dava na cabeça, dava nas costas, saia dando tchauzinho pro torcedor, e tava tudo certo. Algum calorão. Mas pra mim, continua sendo polêmico, irreverente, mas o melhor árbitro de Santa Catarina, e tem bom gosto, mora numa belíssima cobertura, e fique à vontade pra me convidar. Um ambiente que eu me adaptaria com muita facilidade, aquela cobertura ali, a beira-mar lá em Navegantes, eu tô sempre pela região ali, é só ligar, que eu vou. E um abraço pro Rafael, que é filho do Dalmo, trabalho com o doutor Mário, né? Também já conversei com o Rafael, um abraço pra ele, já emendo também um abraço pro meu amigo, meu irmão, Ibanor Guarani, popular gringo, que hoje está de aniversário, um abraço gringo, um beijo pra Ingrid, pras meninas, toda a família então, que hoje comemora o aniversário do amigo gringo, a Serlei Orso, vi no Facebook, tá sempre sintonizada no Clube da Bola, ela certamente com o Edemar, um abraço pra vocês, e um abraço a todos, inclusive pra gurizada aí do Havaí, que eu fiquei sabendo aqui no Instagram, que estão me homenageando em alguns grupos aí, quando eu falei que eu sou contra a venda do mando de campo, e que é o pingo da água de um, de reconhecimento de uma diretoria, má gestão, ter que vender mando de campo. Não me referi especificamente ao Havaí. Se tem, inclusive, o caso aqui do Chapecoense, aliás, até 10 ou 12 de outubro, não sei certo, Chapecoense tem que concluir a iluminação aqui, se não concluir a iluminação aqui, aí a CBF também não vai deixar jogar aqui, mas aí a CBF está proibindo. O que eu me refiro é venda por vender, venda pra arrumar dinheiro, que nem fez o CSA outro dia aí. Aí eu sou absolutamente contra, e não concordo com isso. Mas um abraço aí pra gurizada, torcedores do Havaí, já gostam de mim pela final do campeonato catarinense, e então hoje também aumentou este amor aí, o que me deixa altamente deprimido. Grande abraço a todos e um bom final de semana. Bom final de semana, Bada, antes do abraço do Fábio e do Dr. Mário, está rolando aqui em Floripa, na região, a oitava Copa Floripa de Fute 7, movimentando toda a grande Florianópolis. Muitos ex-jogadores estão participando, estão entrando também no Futebol 7. Ele defendeu o Figueiro, o Flamengo, o Galo, o Arsenal da Inglaterra, a Seleção Brasileira. Sabe de quem eu estou falando? André Santos, o garoto de Biguassi. Chega mais, meu brother, dá teu recado. Fico muito feliz de estar aqui, de ter essa honra de participar aí no Da Vinci. Um grande amigo meu, o Charles, desde a época da escola lá de Biguassi. Então eu fico feliz hoje, voltando, brincando, podemos ganhar o jogo hoje. Aí nas férias a gente aproveita mesmo assim pra bater uma bolinha agora. Depois de ter parado de jogar já desde janeiro, estamos aí brincando durante a semana, brincando no Futebol 7. Hoje, podendo disputar aí pelo Da Vinci. Fico muito feliz. Legal, André Santos. Abraço também pro Sandro Machado, do Bate-Bola SC, que nos cedeu esse pedacinho aí da entrevista. Fábio Machado, tem abraço? Não, não. Vou mandar um abraço aí direto pros nossos espectadores durante a semana. Recebi muita mensagem aqui também na mídia social, no Face também. Não deu pra ler, porque o programa de hoje foi muito agitado. Agradecer a presença do Mário, um amigo que eu tenho também no futebol de longa data. Um dos maiores comedores de pizza que eu conheci. A Bárbara, né? A Bárbara, né? Sua filha também extremamente inteligente aí no ramo da fotografia. E é toda a galera aí, né? Fica atrás aí, fazendo esse programa acontecer. Nós aparecemos aqui, mas tem uma turma legal, nossas câmeras aí, que fazem esse Boeing, né? Pegar voo aí toda semana, trazendo tudo do nosso futebol, do nosso esporte. Eu digo, doutor, que é que nem o futebol. Com um, tu não faz o jogo. Se tiver um Neymar, tem que ter os outros dez pra entrar em campo. A gente, assim, nós temos o nosso Neymar aqui, que é o Fábio, mas tem que ter todo mundo pro programa entrar no ar. Doutor, muito obrigado pela presença. E é hora do abraço. Tem um abraço pra mandar? Olha, são tantas pessoas que eu tenho carinho aqui, mas basicamente a minha família, as pessoas que estão acompanhando no Facebook. Foi uma recepção muito bonita quando eu coloquei lá no Facebook. Olha, hoje eu vou estar no Clube da Bola. Realmente, vocês têm muito carinho, vocês sabem disso. E eu agradeço, porque foi muito gostoso e quem está com gostoso de discutir futebol, o tempo passa rápido quando é bom. Obrigado. E se precisar, eu volto de preferência pra falar de coisas melhores, não só de problemas de risco. Precisaremos, com certeza, doutor, que já é sócio aqui do Clube da Bola. Ó, meu abraço, como todos os sábados, vai pra galera que participou, mandou muita mensagem. O pessoal cobra, pô, mancha, lê minha mensagem. Mas chegam muitas, 200, 300, 400 mensagens pelo WhatsApp. Não dá tempo de ler todas. A gente tenta ler durante o programa. O meu super beijo vai pra Teodora, fã número 1 do programa, pra primeira-dama, Dona Estela, e pro Toninho Schmidt, do Campeste, que está de aniversário, também pro Havaí, que faz aniversário amanhã. Com o Hino do Leão, a gente termina esse Clube da Bola.